E chegamos no nosso próximo destino que é... Washington D.C. Vem com a gente conhecer as principais atrações aqui de Washington, como o Capitol Hill aqui atrás, a Casa Branca. Tem o Lincoln Memorial, tem o Washington Monument, o Museu de História Nacional, tem o Jardim Botânico, tem os arquivos nacionais. O que não falta vai ser coisa pra gente fazer aqui em Washington. Exatamente, então bora lá conhecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E sentamos num banquinho aqui pra dar uma descansada que a gente andou, tá? A gente acabou de sair do National Archives, que é muito legal. Tem os documentos originais, a declaração de independência, quais são os outros? O Bill of Rights... E a Constituição. E a Constituição. Muito legal. Os documentos originais não pagam nada. Você precisa fazer uma reserva. O ideal é você fazer uma reserva antes pra não precisar pegar a fila. A gente não fez a reserva porque tinha esgotado. E a gente ficou o quê? Dez minutos na fila e... Foi muito rápido e já entrou. De novo, se não der pra fazer a reserva, eu arriscaria, que nem a gente fez, de ir pegar a fila. Não pode filmar, então por isso que a gente não pode filmar os documentos originais, mas a gente... O ambiente ali foi. O ambiente. E, enfim, super interessante ver o documento de verdade ali na sua frente. Antes disso, a gente conseguiu fazer um tour pelo Capitólio. A gente não tinha planejado. Chegou lá, a gente... Enfim, conversou com uma senhorinha que estava atendendo. Ela foi super prestativa. Deu dois tickets pra gente e a gente entrou. Então, acho que é bom agendar se você quiser visitar. Mas eles têm um limite de ingressos pra dar no dia. Eu só não sei qual que é o processo, porque ela só foi e deu pra gente um ingresso. Então, a gente passeou pelo Capitólio. São três salas-museus que a gente conhece dentro do Capitólio, mas ainda assim é muito impressionante. Você tá dentro do coração do que é a política americana, né? E eu vi um pouco da história também por trás de tudo. Foi bem legal. E a outra parada que a gente teve foi na Biblioteca do Congresso. Que é, pra mim, a grandissíssima surpresa de Washington até agora. É um prédio absolutamente deslumbrante por dentro. Qualquer lugar que você olhasse era de tirar o fôlego. E... Muito lindo. Esse a gente já tinha reservado. Então, a gente conseguiu até entrar um pouco antes do que a nossa reserva. E tem bastante vaga. Quando a gente foi reservar, tinha vários ingressos disponíveis. Então, esse é tranquilo de agendar e vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, é isso. Agora a gente vai dar uma descansada. E daqui a gente vai pro Museu de História Natural. E provavelmente vai fechar o dia de passeio de museus ali. E decidir onde a gente vai agendar. É isso. Tamo com fome já. É. Tchau, tchau, tchau. Bom dia. Começamos o nosso segundo dia aqui em Washington, D.C. Hoje o dia tá lindo. Saiu um solzão no céu azul. Então, a gente vai aproveitar ao máximo e curtir o nosso segundo dia aqui. A gente parou aqui na Union Station. Tem um Blue Bottle aqui. Quem viu o vídeo de Boston já sabe que... A gente gosta do Blue Bottle. A gente vai pegar um café aqui no Blue Bottle. E daqui a gente vai caminhando pro Jardim Botânico, que fica do lado do Capitólio. Depois a gente vai no Museu da Bíblia e de lá... Casa Branca, o Lincoln Memorial... E o Washington Monument. Isso. E se der tempo, a gente também vai pra Georgetown, que é um outro lado aqui da cidade bem fofinho com vários restaurantes. Então, bora lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E chegamos no fim da nossa viagem Em Washington DC Espero que você tenha aproveitado Curtindo junto com a gente A gente ficou muito surpreendido Pela cidade As pessoas são muito receptivas Os lugares que a gente foi Foi muito legal A gente subestimou A gente subestimou a gente foi capaz de fazer tudo em dois dias Mas definitivamente, mas definitivamente não deu Mas definitivamente não deu Então tiveram museus que a gente não conseguiu ir Tiveram museus que a gente só deu uma passada A gente gostaria de ter ficado muito mais tempo e não deu Então, mais dias, mais dias para poder curtir Porque de novo tem muito museu, tem muita coisa para fazer aqui A grande maioria é de graça É só você entrar ou reservar o ticket antes Então vale a pena Então vale a pena planejar ficar mais alguns dias Mas mesmo assim a gente conseguiu Super vale a pena Aproveitar Agora é hora de ir para casa E a gente se vê No nosso próximo destino Cause it doesn't mean Cause it doesn't mean Cause it doesn't mean